Então, vamos continuar, pessoal, estávamos respondendo a oitava questão, ainda da página 14, tá bom? Vamos continuar a nossa correção para finalizarmos esse gênero textual, tá bom? Bom, o sétimo quesito, ele diz o seguinte, para você, como esses elementos contribuem para o desenvolvimento da narrativa? Bom, como a gente já tinha respondido, vai depender aí dos elementos que foram apresentados. Como é um conto de mistério, então é necessário que haja um certo suspense, como eu já expliquei para vocês, né? Que haja aquele suspense, que haja aqueles adverdes que indicam também o mistério, tudo isso contribui para o desenvolvimento da narrativa. Até porque não faz sentido ser um conto de mistério sem que haja algo misterioso, um tom de suspense, tá bom? Não vai fazer sentido. É necessário que haja também esse enredo misterioso, esse enredo de suspense, tá bom? Então, vamos agora para o oitavo quesito. Nesse ponto, a narrativa se passa de maneira muito ágil. As ações são narradas muito rapidamente, o que ajuda a tornar a leitura mais dinâmica e, consequentemente, mais atrativa. Mesmo num parágrafo relativamente curto, esse dinamismo acontece. Pensando nisso, indique quantas ações são narradas no segundo parágrafo do texto. Bem, são narradas cinco ações. É importante relacionar esse desenrolar de ações ao papel narrativo dos férmios. Vamos agora para o nome. Estou respondendo de forma rápida, porque eu presumo que vocês já devem ter feito aí, né, pessoal? Vamos agora para o nome, tá? Também estou destacando as questões mais importantes. aquelas que, talvez, vocês tenham apresentado dificuldades, né? Não dei muita ênfase na oitava, mas eu acredito que vocês conseguiram responder sem nenhuma dificuldade. Mas, lembrando, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, vocês podem me consultar lá no Flash App e perguntar a cerca disso, tá bom? Bem, vamos lá. Agora a gente vai para o nome. Vamos reler o quarto parágrafo do texto e, em seguida, responder as questões propostas. O quarto parágrafo diz o seguinte. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era seco-cral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta. Certificou-se de que não havia ninguém em tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça de meio e a porta abriu-se discretamente. Agora a gente vai aí para as inferências. É possível garantir que não havia ninguém no beco úmido? E aí? É possível garantir que não havia ninguém no beco úmido? Porque vocês acham que essa informação está explícita no texto? Não. Essa informação não está explícita no texto. Tá bom? Não está presente no texto. Então, portanto, não é possível garantir que não havia ninguém no beco. É impossível termos essa noção. Tá bom? Letra B. Que palavra do texto justifica a resposta ao item anterior? E aí? Como é que a gente consegue deduzir que não havia... Como é que a gente consegue não garantir que não havia ninguém no beco? Qual é a palavra que justifica essa afirmação? Vamos ler novamente. Ali parecia não haver ninguém. Ou seja, lá na primeira sentença a gente já consegue responder isso aí. Parecia não haver ninguém. Ou seja, dava a entender que não tinha ninguém. Mas ele não estava 100% certo. Se eles tivessem, ele não teria usado o verbo parecer. Porque a gente sabe que o verbo parecer é um verbo que indica incerteza. Não é certeza que aquilo realmente é o que foi dito. Tá bom? Então, nesse caso aí, o verbo parecia. Letra C. É possível garantir que não havia ninguém no beco? Então, joga lá para o primeiro parágrafo. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcro. Mas o homem que ia na frente olhou em foto. Certificou-se de que não havia ninguém que tocara e bateu uma janela. Nesse caso aí, a gente tem sim uma confirmação desse C aí. Nesse caso, realmente, não havia ninguém no beco que tocara. Por quê? Porque aqui diz claramente que ele se certificou. Certificar é um verbo que indica certeza, convicção do que está sendo dito. E agora, a gente tem aí a letra D, que diz o seguinte. Transcreva o seguimento do texto que justifica a resposta ao item anterior. E é aquela parte do texto que eu acabei de citar para vocês. Certificou-se de que não havia ninguém em tocar. É a sentença que confirma a resposta da letra C. Letra E. No texto, o seguimento que você transcreveu no item acima acarreta uma consequência. Transcreva A. Qual é a consequência de ele não ter ninguém no beco? Ele bateu numa janela. É o que a gente vai estudar também nas aulas de gramática. Para a gente começar a estudar as orações subordinadas, conjunções subordinativas, etc. Agora, a gente parte para o décimo e o décimo primeiro. Atente para as afirmativas. Primeiro, o mistério da narrativa se manifesta nas ações dos personagens e na descrição dos ambientes em que elas se movimentam. Segundo, ao sair da casa misteriosa, o homem de chapéu parecia amedrontado. Terceiro, o mistério do conto lido só é desvendado no final. No momento em que o autor desvende esse mistério, dá-se o desfecho. O único que está correto é todos. Todos estão corretos. Porque o mistério da narrativa se manifesta nas ações dos personagens e nos ambientes em que elas se movimentam. Sim, o ambiente, a descrição dos personagens, tudo isso indica um suspense. Uma narrativa de suspense, um conto de suspense. Misterioso. Segundo, ao sair da casa misteriosa, o homem de chapéu parecia amedrontado. Sim, correto. Terceiro, o mistério do conto lido só é desvendado no final, que é a parte que ele fala justamente sobre o prato, o quilo de feijão. É quando ele descobre que tem ali o quilo do feijão, tá bom? Que na verdade a gente esperava que fosse outra coisa, né? A gente esperava que fosse uma coisa mais séria, mas na verdade era apenas um quilo de feijão que ele estava comprando. E não era nada ilegal, né? Agora o décimo primeiro, assinada a alternativa correta. Letra A. O texto mostra a pobreza e a dificuldade da vida enfrentada pelos que trabalham no campo. Letra B. O texto representa de maneira ficcional a dificuldade de sobrevivência do homem brasileiro em que se refere à alimentação. Letra C. O texto destaca que as dificuldades da gente só podem ser superadas com muito esforço e trabalho. Letra D. O texto mostra a dificuldade em comprar feijão e outros alimentos, como arroz, porque estão em falta de supermercados. Quem os produz, vende as escondidas. Letra E. O texto procura discutir com o leitor os problemas econômicos que envolvem a compra de alimentos. O único correto aí, pessoal, é a letra B. O texto representa de maneira ficcional a dificuldade de sobrevivência do homem brasileiro em que se refere à alimentação. Por que não é a letra A? Bom, ele não, tecnicamente, ele não faz muita referência à dificuldade de vida no campo. Ele diz que o homem é camponês, mas ele não quer dizer ali que uma pessoa do campo, ela tem que ser obrigatoriamente humilde. Ele não diz isso, ele não afirma isso no texto. Letra C. Não faz nem sentido, né? O texto destaca que as dificuldades da vida só podem ser superadas com muito esforço e trabalho. Não, ele não faz nenhuma menção a isso também. O que é verdade, né? Mas não faz nenhuma menção a isso no texto. Letra D. O texto mostra a dificuldade de comprar feijão e outros alimentos, como o arroz. O que eles estão em fala no supermercado, né? Isso aí também não está presente no texto, ele não fala sobre isso. E a letra E podia até ser, né? O texto procura discutir com o leitor de problemas econômicos que envolvem a compra de alimentos. Também podia ser. Mas a resposta correta aí seria a letra B, né? De maneira ficcional, porque não é real, é apenas um conto. Também é uma história fictícia. E ele fala aí sobre a dificuldade de sobrevivência do homem brasileiro no que se refere à alimentação. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje, tá bom? Na próxima aula a gente já inicia outro gênero textual, outro compo aí, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no Plezer, como vocês já sabem. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Plezer. Tá bom, pessoal? Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Bom final de semana. E até semana que vem. Tchau.